Eu preciso pessoalmente te agradecer Pela mudança que você deu Nas transmissões da NBA Um trabalho incrível Eu sou teu fã Porque a NBA Ela tem uma cor Que eu acho que demorou muito tempo Para o brasileiro entender Para as transmissões brasileiras O povo entende Que a NBA é colorida Que o basquete é dinâmico Que ele precisa ter graça Ele precisa ter um brilho E ele já tem naturalmente o brilho Mas as transmissões precisam ter Quando eu assisto a tua transmissão Você, confesso que o Everaldo Também é um cara que eu admiro Também nessas transmissões Me transmite Me dá uma vontade De não clicar na tecla SAP Que bom Eu também se tentar Eu vou tentar de alguma forma Travar isso Eu sou contra a tecla SAP Você é contra a tecla SAP E também eu fico feliz Porque eu quero ser conhecido mesmo Claro, eu gosto Na Rio Vôlei, na Olimpíada Já na Rio, sei lá 50, 60 modalidades Nunca contei direito Para falar a verdade Desde 2011 Mas é por aí 50, 60 Mas se for para ser escolhido Para alguma coisa Eu gostaria de ser conhecido Como o cara que narra NBA Inclusive, por exemplo Em 2019 O meu contrato anterior Com a ESPN acabou E eu estava em negociação E eu ia acertar mesmo Com a ESPN Como acabei acertando E renovando Só que ele acabou O pessoal demorou para acertar E eu acabei recebendo Uma proposta até da Bandeirantes Na época Aí por educação Eu falei com a ESPN Olha, a prioridade É a ESPN Eu quero seguir na ESPN Mas eu quero ouvir a proposta da Bandeirantes Só para ouvir o que é Qual que é o interesse O que que é Mas a minha prioridade Era a ESPN Como se confirmou E seguir na ESPN E eu vi lá Nessa época Nesses dias Eu vi no UOL Apareceu a minha foto E estava assim em cima Narra a NBA Eu brinquei com a minha esposa É isso É isso que eu quero Aquela manchetezinha Em cima da manchete É isso que eu quero ser conhecido Aí eu brinquei Sei lá Igual Como chama aquele senador lá Que é conhecido Por dinheiro Colocou dinheiro no rabo É Qualquer matéria O cara que colocou dinheiro no rabo Colocou dinheiro no rabo Aí Eu quero ser o cara Que narra a NBA Tá Então Quando você me elogia assim Eu fico muito feliz Que é um objetivo Que eu vou alcançando E tento consolidar É a coisa que eu mais gosto Não quer dizer Que eu não vá tentar Fazer outras coisas Mas Ter isso como O rótulo É o que eu busco Sempre você E é muito E é algo que você já queria fazer Então lá em 80 Nos anos 80 Ou no 91 Quando você começou Na verdade Eu nunca Eu quando criança Eu gosto Eu acho legal Quando narradores falam Não sonho de criança Não tinha sonho Não Eu não Eu não era uma criança A longo prazo Qual era teu sonho Não Era viver bem Eu não tinha essa coisa Acompanhando a Bandeirantes A NBA Eu não tinha essa coisa Nossa eu quero narrar isso Daqui 20 anos Que ela tá narrando isso Eu só gostava E vi depois No início dos anos 2000 Na faculdade Que era algo que poderia Ser legal se eu tivesse oportunidade Mas eu não tinha um sonho De ser narrador Aliás Quero dar o devido crédito aqui No começo dos anos 90 Quem fazia as transmissões Da NBA Na Bandeirantes Sabe quem era Luciano José Luiz da Atena Também Ele narrou também Da Atena Me lembro E ele já fazia Alguma coisa Bem humorada Eu lembro uma vez Que o Jordan Foi tentar roubar A bola do Patrick Ewing Ele falou Mas quase arrancou A peruca do Patrick Ewing Eu lembro disso Começo dos anos 90 Ele falou Colocou na chaminé Ele chegou a narrar A All Star Game Em loco Loco né O da Atena chegou a narrar Aí teve o Luciano Duvar Eu gostava Eu gostava Nisso anos 2000 Na ESPN Do Ivan Zimmerman Ivan Zimmerman Narrava ainda de Bristol TNT Não era TNT TNT também teve Mas tinha Bristol ESPN E o Ivan Zimmerman Que narrava Eu acho que a NBA Demorou um pouco Foram diversas tentativas De emplacar a NBA E eu me lembro Quando eu fui fazer Até quando tinha o Jordan Emplacava né Sim sim Claro Obviamente Quando tinha o grande ídolo Isso emplacava Passava na Bandeirantes Se eu não me engano Sim sim Agora Eu me lembro Que eu fui uma vez Na ESPN E me comentaram Pô a NBA É um sucesso Mas a gente coloca Quatro caras Pra fazer debate De futebol Seja numa Quinta-feira Que não tem Lhufas nenhuma Pra falar E é Estoura Mesmo que não tenha nada A gente inventa assunto Estica Eu me frustrei De saber disso Falei porra Futebol Não tem como competir Com a repercussão E alcance de futebol Não tem Por exemplo Ontem eu narrei Na semana um grande jogo Boston e Filadélfia Coincidiu com o jogo Da rodada Brasileirão É tradicional Que quando acaba O Brasileirão Que as pessoas mudem Pra ESPN Aí não é o problema Não é a NBA É a coisa cultural Brasileira O futebol Tá em outro patamar Mesmo É inalcançável Nesse sentido Por isso que é sempre bom Quando tem a NBA Fora de jogo De horário De futebol A questão E não é a NBA Fora de jogo